De Criança para Criança Criando Juntos Episódio de hoje A Pequena Sereia e o Tubacão Era uma vez uma menina que se chamava Pequena Sereia Ela morava com sua família no fundo do mar O seu pai era um rei muito carinhoso E sua mãe era uma rainha muito legal A Pequena Sereia tinha quatro irmãs Muito lindas e amigas Ela gostava muito do seu amigo Tubarão Que se chamava Tubacão Adoravam visitar as águas marinhas e brincar de bola Um dia eles estavam brincando de bola Até que a bola foi muito longe O Tubacão que era muito corajoso foi buscar a bola E levou um grande susto Uma bruxa apareceu O Enfixou Transformando ele em um sapo O Tubacão Sapo foi parar em um barco A Pequena Sereia foi até o barco E avistou o seu amigo e a bruxa Resolveu então fazer um conguinado com a malvada bruxa Ela diz Bruxa, posso fazer uma perguntinha? Pode Você pode me dar a poção para acabar com o feitiço do meu amigo? Só se me der a sua voz Sim, eu aceito A bruxa diz Fez o feitiço É, o sapo voltou ao seu Tubacão Só a Pequena Sereia ficou sem voz A notícia se espalhou no mar As irmãs da Pequena Sereia voltaram para o rei e para a rainha Que resolveram ajudar a filha Quando a família encontrou a Pequena Sereia A bruxa tentou por um feitiço em todo o mundo Mas o rei quebrou seus poderes Utilizando a sua espada mágica E assim transformou a bruxa em um caracol E a voz da Pequena Sereia voltou Todos voltaram para o lindo castelo Os anos se passaram e a Pequena Sereia cresceu Um belo dia encontrou seu amigo Tubacão Começaram muito e começaram a namorar Depois casaram e viveram felizes para sempre Um belo dia encontrou a Pequena Sereia